Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, e me derramar aos teus pés. Mas é que eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render, glória e aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vejo a ti, tudo contando os cantarei, tu és santo, tu és exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.